Beleza galera, vamos lá para mais uma resolução de uma questão, questão 5, capítulo 6, refração da luz, então vamos lá galera, a questão é a questão da Fulvestre, que ela fala o seguinte, um raio de luz monocromático, então um raio de luz de uma única cor, propaga-se de um meio A, incide na superfície S, formando o ângulo α com a reta normal R, e emerge no meio B, formando o ângulo β com R. Galera, olhando para o desenho aqui, o que nós observamos? Que o meio A e o meio B, essa reta S nada mais é do que a interface entre esses dois meios, perfeito? Então no meio A, meu raio estava se propagando no meio A, então quer dizer que esse ângulo α nada mais é do que o ângulo de incidência, refrata para o meio B, e esse ângulo β aqui nada mais é do que o ângulo de refração. Ele diz para a gente que quando α vale 30, β vale 45, então quer dizer que o meu ângulo de incidência é menor do que o meu ângulo de refração. Logo, eu já sei que o meio A tem um índice de refração maior do que o meio B, já que o meu raio está se afastando da normal. Então ele está saindo de um meio de maior para o meio de menor refringência. Então quer dizer que se eu já sei que o ângulo α, vamos pegar um ponteiro aqui e fazer algumas notações, se eu já sei que o ângulo α vai ser sempre menor do que o ângulo β, já que, olha só, meu ângulo está o que? Aumentando? Então quer dizer que se, qual o valor de β quando α for 45? Um valor maior do que 45, é óbvio. Então quer dizer que A não pode ser e B não pode ser. Então agora eu tenho outro problema, né? Eu já sei que é maior do que 45, só pode ser C, D ou E, mas eu tenho um segundo problema. Eu não tenho índice de refração do meio A nem do meio B. Mas eu consigo fazer uma relação entre esses índices de refração, chamado de índice de refração relativo. Do meio A em relação ao meio B, ou do B em relação ao A, como queiram. Então vamos utilizar a lei de Asnel. A lei de Asnel, ela fala que o índice de refração do meio 1, vezes o seno de incidência, é igual ao índice de refração do meio 2, vezes o seno do ângulo de refração. O meio 1 é A, o ângulo de incidência é α, o meio 2 é B, e o índice de refração, e o seno de refração é β. Então vamos substituir os valores. O que eu sei? Na minha primeira situação, eu vou isolar então aqui a relação, o índice de refração de A e o índice de refração de B, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Esse seno de α que estava multiplicando vai passar dividindo o seno de β, então vai ficar assim. O índice de refração de A dividido pelo índice de refração do meio B vai ser igual ao seno do ângulo β, da minha primeira situação, dividido pelo seno do ângulo α. Substituindo os valores, então fica β vale 45 graus e α vale 30. Nós sabemos que o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, e o seno de 30 vale 1 sobre 2. Então vou cortar aqui, corta 2 aqui, corta 2 aqui. O que sobrou? Raiz de 2 sobre 1. Então quer dizer que o índice de refração relativo do meio A em relação ao meio B vale o que? Raiz de 2. Não resolvi nada. Agora eu vou para a minha segunda situação. Se na minha segunda situação, eu já sei que a razão, índice de refração do meio A dividido pelo índice de refração do meio B, vai ser igual ao seno de β dividido pelo seno de α. Eu já tinha feito essa relação aqui. Só que agora eu vou substituir pelos valores da minha segunda situação, já que o ângulo α vale 45. Mas essa razão aqui, eu já tenho raiz de 2. Então, raiz de 2 vai ser igual ao seno de β, que eu não tenho, dividido pelo seno de 45, que agora o α vale 45. Então quer dizer que raiz de 2 vai ser igual ao seno de β dividido pela raiz de 2 sobre 2. Nós vamos multiplicar cruzado isso aqui. Então quer dizer que seno de β vai ser igual a raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Então 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, quer dizer que o seno de β vale 1. Qual é o ângulo no meu primeiro quadrante que vai ter seno igual a 1? 90 graus, alternativa, letra E. Beleza, galera? Com isso nós fechamos nosso capítulo 6. Beleza? Partiu, capítulo 7. Valeu, fui.